A Volkswagen Caminhões e Ônibus e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, fizeram uma parceria para produzirem baterias elétricas de nióbio para veículos de grande porte. A CBMM produz as baterias em parceria com a Toshiba. Essas baterias serão fornecidas para que a Volkswagen fabrique veículos adaptados ao uso delas, do zero. Uma estratégia que faz todo sentido, já que a Volkswagen desenvolveu o primeiro caminhão elétrico no Brasil, o e-delivery, e já tem uma linha de negócios totalmente dedicada a explorar o benefício das baterias para os veículos e-mobelory. A grande vantagem das baterias de nióbio em relação às baterias de ionitio tradicionais é que elas podem ser carregadas em minutos. A ideia é carregar os veículos elétricos em seis minutos. O Brasil detém, segundo a Agência Nacional de Mineração, ANM, 98% dos depósitos de nióbio em operação no mundo. Legenda por Sônia Ruberti